E aí meu parceiro, beleza? Beleza? Rapaz, eu sei que você tá viajando aí, mas eu tive que passar na piscultura pra trazer um kit de análise e já aproveitar e fazer uma visita técnica e analisar a piscultura. E aí eu tô analisando aqui, é o seguinte, oxigênio bom, né? A gente não tem nem o que questionar. Eu tô analisando aqui o que a gente precisa dar mais uma ajustadinha pra ver se a gente vai ter um resultado ainda melhor. Pra facilitar, pra não ter aquela excessiva mão de obra, né? Pra tá fazendo o manejo. Vou fazer um levantamento, vou fazer um esboço e vou mandar pra você, vou mandar no grupo aqui. Primeiro eu falo contigo e mando no grupo pra que você entenda qual que seria o melhor manejo da gente não trabalhar com esse sistema de recria. Fazer somente berçada e engorda. Esses são manejos que a gente trabalha o tempo todo nos nossos projetos, tá certo? Aí eu vou te passar um esboço pra você entender, pra gente poder pensar no próximo povoamento. Se a gente faz um escalonamento pra retirar mensalmente um tanque ou uma produção, a gente consegue ter uma média melhor de biomassa, automaticamente a gente teria o sistema melhor. Então eu vou estar apresentando isso pra você, tá bom? Então eu vou te passar um esboço pra você, tá bom? Obrigado.